Aqui estão alguns fatos sobre nós, que você não conhecia. A falta de sono pode matar alguém mais do que a falta de comida e bebida. Há alguém que quer te beijar. Essa é a segunda pessoa que aparece quando você clica em compartilhar neste vídeo, depois o WhatsApp. A maioria dos germes é transmitida através de apertos de mão e beijos. O adulto humano médio tem 206 ossos em seu corpo. Se você digitar a palavra legal, desbloqueará um emoji secreto do TikTok. A maioria das pessoas perde até 22 kg de pele em sua vida. Seu corpo produz calor suficiente em 30 minutos para ferver água. Os humanos são os únicos animais que choram quando estão emocionados. Comente, eu acabei de receber. E deixe seu teclado completar a frase. Gêmeos idênticos têm um cheiro idêntico na maioria dos corpos das pessoas. O pulmão esquerdo é menor do que o direito. Antes de revelar o último, siga-me e curta o vídeo para mais conteúdo como este. O nariz humano pode realmente lembrar 50 mil diferentes odores.